Não passa por um problema, eu tenho certeza que ninguém levanta a mão Mas se perguntar quem é que está insatisfeito em se vir a Deus, eu também tenho certeza que ninguém levantará a sua mão É passando pelas provas, é de frente ao Rio Jordão, mas já sentindo o sabor do leite e do mel que vai comer em Canaã Porque é promessa de Deus e a promessa de Deus nunca falha Deus abençoe, fica aqui nosso abraço, a nossa gratidão e nós vamos seguir